Olá, crianças! Bom dia! Hoje, 20 de maio de 2021, quinta-feira, amanhã já é sexta-feira. Nossa, a semana já passou rápido. Crianças, vocês estão vendo aqui formas geométricas espaciais. Nós já vimos formas geométricas que são mais que o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo. E agora aqui nós vemos uma área assim diferente, por exemplo, chapéu. Se a gente olha aqui, a gente está vendo o triângulo, o cone, eu falo lá do triângulo, pirâmide, ali. Aqui o globo é a forma do círculo, paralelo é pípedo, aqui fica mais para o retângulo. O retângulo aqui é mais o dado, que é o curvo, já mais para o quadrado. Viu, criança? Então, vocês vão ter isso aqui no livro para você ligar, para você pintar. Tá bom, criança? As formas geométricas espaciais. Então, você vai cabruchar na sua atividade, elas estão assim, como elas estão aqui no cartaz. Elas estão bem parecidas, só que elas vêm para vocês colorirem. Elas não estão colorindo, mas estão indicando a cor e você vai colorir essas formas geométricas. Deixar bem bonita. Elas são um pouco diferentes daquelas normais. Tem também, criança, uma tarefinha da família. Da família, a Peppa Pig, Peppa Pig, ela adora passear com a família e tomar sorvete com eles. Aqui, a família delas, né? E o que você vai fazer aqui? Você vai desenhar a sua família nessa tarefinha. Essa tarefa também, a Tia Gacinha vai mandar o pincel para casa. Na sala, eu vou usar com os meninos que estão na sala. E vou mandar o pincel para você escrever com o pincel o quê? Escrever a letra inicial do nome do papai, do nome da mamãe, do nome dos seus irmãozinhos. Se não tem, só a primeira letra do seu nome. Das irmãs, dos avós. E se tem animal de estimação, primeira letra do nome do animal. Porque tudo isso faz parte de uma família. Por exemplo, lá em casa, minha família, eu já até fiz essa pesquisa na sala. E a família menor foi a minha. Só eu e meu esposo. Então, a minha família. Aí eu falei para eles que eu tenho duas, três gatinhas. Mas só que eles são animais de estimação. Não são pessoas, não fazem parte da família, mas são animais. E aí, o pincel. Por quê o pincel? Porque eu deixei um espaço bem grande para você manusear o pincel. Então, todas as crianças vão receber o pincel. Sabemos também, crianças, que todas as famílias, se não tem, vai ser para ter. Mas tem muitos que não têm casa, né? Tem muitos que ainda não têm casa. Mas você vai procurar aqui pintar a casa que se parece mais um pouquinho com a sua. Você vai procurar pintar esta casa. Tá bom? Essas tarefas são bem facinhas. Aí a tia gracinha, para não deixar vocês muito desocupados, sem fazer nada. Fez mais um monchinho, olha aqui, esta frase. Bem, professor, para vocês. Eu, por que eu vou ver esta frase? Bem facinha. Você vai conseguir ver esta frase. Você vai dizer, a bala é de uva. Bem facinha para meninos que estão aprendendo a ler. Aí você vai circular na frase a palavra bala. Isso aqui, a mão só vai alentando. Não é para mostrar. Por favor. A bala de que? Aí tem vários nomes. Tem ovo, tem morango, tem chocolate. E tem uva. Aí você vai, pano. Faz um chefinho. Aqui. Então, a síraba inicial do nome, do nome é, do desenho é, do desenho bala. Aqui é a bala. Síraba inicial. Síraba inicial, bala. Síraba final, lá. Então, nós estamos trabalhando isso daí, crianças. Aí, criança, tem outra frase aqui. Outra, viu? O menino chuta a bola. Também dá para você ler só. O menino chuta a bola. O menino chuta o quê? O que é que o menino chuta? Bolo, mule, bala ou bola? Você vai fazer um X. Mas no X, onde está escrito o nome do desenho. Na tarefinha vai ter uma bola. Você vai marcar o X. Aí, tem várias palavras que você vai ler de novo. E vai destacar a palavrinha bola. Viu, crianças? Então, é porque a Tia Gracia está sempre trabalhando essas palavras, frases. Porque também vai ajudar na sua leitura. Desenvolver a leitura e aprender. Tá bom, crianças? Beijo da Tia Gracia. Tchau. Tchau.